Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez sobre Alex Pereiro, Alex Poatan e sobre a possível próxima luta dele. Bom, ele deu uma entrevista e falou sobre o Magomed Ankalaev, que é aquele cara que eu fiz um vídeo aqui recentemente, mostrei o jogo dele, o estilo de luta dele e tal, se você não viu ainda esse vídeo, depois é só você conferir aqui no canal. E como esse é o possível próximo adversário, tudo indica que é esse cara, o Poatan acabou respondendo sobre o que o próprio Ankalaev citou de fazer a luta mais para o final do ano lá em Abu Dhabi, lutar na casa dele. O cara não é o campeão, mas quer ter essa vantagem de lutar na casa dele e claro que isso não tem vantagem nenhuma para o Poatan, embora o próprio UFC tenha muito interesse porque o UFC gosta de agradar o público lá de Abu Dhabi. Mas o campeão não tem porque ficar lutando na casa do adversário, né? Enfim, já fizeram muito isso e geralmente não dá bom para a gente, então eu acho que o Poatan está certo em bater o pé. E antes de eu continuar falando sobre esse assunto, vamos ler o que o próprio Poatan disse, ele disse isso aqui, não quero lutar no final do ano, quero lutar mais cedo, então talvez isso mostre que ele não estará pronto, esse cara é complicado, sinceramente tenho que ver o que é melhor. Agora, eu estou aqui para lutar, mas não entendo bem outras coisas como onde é melhor lutar e onde não é. Se tiver que lutar lá, eu vou, mas se não for uma data boa, então não é o melhor para mim. Posso dizer não, faz todo sentido lutar nos Estados Unidos, né? Esperar mais um mês e lutar em casa é muito melhor. Bom, então, está aqui, o Poatan não recusou a luta, tá? Ele não recusou o adversário de forma alguma, antes que apareça alguém dizendo, olha lá, está correndo da Ankala Eve, porque o Ankala Eve não sei o quê. Não, não é isso, ele não recusou o adversário nessa declaração, ele só está dizendo que a data para ele não serve, tanto que ele falou, se for em Abu Dhabi, eu vou lá e luto em Abu Dhabi, não tem problema, né? É que o trabalho dele é se preocupar em treinar, ir lá e lutar e ter o resultado. Então, ele não se opôs nem a ser o Ankala Eve, o adversário, muito menos lutar lá em Abu Dhabi. Na verdade, o problema para ele é a data, né? Ele não quer lutar tão no final do ano e eu acho que ele está certo, né? Ele conseguiu um excelente resultado no primeiro round recentemente, tudo bem que ele quebrou o dedo do pé no treinamento e tal, foi para a luta com esse problema, mas não é um problema que inviabilize ele voltar agora daqui dois, três meses, né? Ele até tinha cogitado o UFC Hill, né? Mas realmente a equipe dele, eu acho que de forma correta, não considerou essa possibilidade. Então, eu acho que é melhor mesmo, mas, pô, daqui dois, três meses o cara está pronto, então o cara não precisa esperar lá para o finalzinho do ano para lutar lá em Abu Dhabi ainda por cima. Então, eu entendo até que o Poatan não recuse lutar em Abu Dhabi, mas eu, e eu acho que a maioria de vocês devem concordar, comenta aqui embaixo, não é o ideal você lutar na casa do adversário. Cara, você é o campeão, né? Infelizmente, a gente sabe que o UFC Hill vai acontecer agora, o Poatan não tem tempo hábil para isso e a gente sabe que o UFC não vai fazer outro UFC numerado no Brasil rápido o suficiente. E eu também sei que o Poatan não tem poder para exigir nada do tipo, infelizmente. Então, já que o Poatan não tem o poder de fazer uma luta aqui no Brasil, de trazer o adversário dele e falar, cara, você quer buscar o meu cinturão? Vem buscar aqui na minha casa, né? Não eu levar o meu cinturão de bandeja para a sua casa, né? Geralmente, inclusive, brasileiro que passa por isso, né? O Charles tem que ir para Abu Dhabi, a Jéssica vai também para fora, enfim. Todo mundo tem que ficar sendo desafiado, o cara que é dono sendo desafiado pelos outros na casa deles, né? Então, isso é muito injusto. Infelizmente, o Brasil, por muitas complicações que trazem para o evento, faz com que não tenha muitos eventos aqui e esse tipo de coisa acontece, né? E aí, também, como teve o UFC 300, que era um UFC especial, o Poatan acabou não ficando para o UFC Hill. Então, enfim, é um conjunto de coisas que acaba atrapalhando. Então, ainda bem que o Poatan tem uma equipe, né? Não é ele que vai tomar a decisão ali sozinho. Claro que a opinião dele é o que mais vale, mas ele tem equipe. E eu acho que a equipe tem, sim, que bater o pé com o UFC e falar, cara, não vamos lutar na casa do cara. Até porque a data também não ajuda, como o próprio Poatan disse. Tudo bem, no Brasil também, pelo jeito, não tem como acontecer. Tá bom. Mas, vamos fazer o que o próprio Poatan falou. Vamos fazer um território, entre aspas, neutro. Vamos fazer nos Estados Unidos, que é onde acontecem os maiores cards. A gente sabe que não é um território neutro, porque... Grande parte do público americano já adotou o Poatan como um ídolo, né? A galera dos Estados Unidos está apoiando demais o Poatan mesmo, ele não falando inglês. Então, não é a mesma coisa para o Poatan de lutar no Brasil, né? A gente sabe que não é a mesma coisa, mas não deixa de ser uma, entre aspas, segunda casa, né? Ele tem um apoio muito grande. E a gente sabe que, nos Estados Unidos, o Uncle Evan não vai ter também esse apoio. A galera ali não é fã do cara, né? Então, ele pode trazer gente de fora, ter uma torcidinha ali. Mas, com toda certeza, o Poatan lutando nos Estados Unidos é quase a mesma coisa de lutar aqui no Brasil. Claro que o brasileiro vai torcer com mais empenho e tal, mas quem viu o UFC 300, as coletivas e acompanhou tudo, viu que o apoio que o Poatan está tendo dos americanos é algo também surreal, né? Para um brasileiro ter tanta força ali. Então, dá para considerar uma casa. Já aqui, infelizmente, não dá para acontecer aqui no Brasil, pelo menos os Estados Unidos é bem melhor do que ele ir lá para Abu Dhabi, né? Tem questão de fuso horário, não só questão de torcida, né? Tem um monte de complicação diferente. O Poatan está morando nos Estados Unidos, já está habituado. Comida, temperatura, né? Enfim, tudo ali ele já conhece. Então, ficar indo para Abu Dhabi e se expor ali a um monte de questão, várias questões, né? Fora o que ele está acostumado, a gente vai pegar comida, vai pegar temperatura, vai pegar o fuso horário, enfim. Até os locais que ele conhece ali, que ele pode, às vezes, como ele fez agora no C300, alugar uma casa, ficar ali com a equipe dele, curtir. Então, lá é tudo diferente, né? Tudo bem que tem uma parte que ajuda muito, que são os impostos, né? Tem muito menos impostos. Na verdade, nem tem imposto, né? No caso do Poatan, não está lá. Ele recebe a bolsa e não desconta nada, né? Diferente aqui dos Estados Unidos ou do Brasil, né? Enfim, aí realmente acaba perdendo um pedaço. Mas eu acho que o Poatan também já está num nível agora ali, que tudo bem, pagar imposto nunca é legal. Mas eu acho que ele nem pensou nessa parte, talvez, né? Eu acho que foi mais na questão da data. Enfim, como ele conseguiu ter um resultado rápido na luta mais recente, ele não quer ficar tanto tempo parado. Então, eu acho que ele está correto. Se o Ankalaev quiser lutar nos termos e nas condições do Poatan, que é o campeão, que é lutar mais rápido, estiver pronto para isso, beleza. Vai lutar mais rápido, vai lutar lá nos Estados Unidos e é isso. Se o cara não está afim, ah não, vai bater o pé, só vou lutar na data que eu quero e aqui na minha casa. Então, você vai ficar esperando e o UFC pode botar outro cara. Não tem problema. Pô, tem o Pro Haska. Inclusive, eu acho que o Pro Haska é uma luta muito mais divertida de assistir do que contra o Ankalaev e com mais chance de vitória também, na minha opinião. Então, quem tem que bater o pé e realmente falar, cara, eu sou o dono do cinturão e eu não quero fazer isso, é o Poatan. Então, eu não gosto quando um cara é campeão e começa a ficar fresco demais. Começa a escolher demais, começa a falar demais, começa a achar que o cara é dono do evento. Mas o Poatan não está fazendo isso. Ele está fazendo o básico. Então, aqui eu acho que ele está correto. Eu acho que se ele começar, ah não, eu não quero lutar com esse cara. Ah não, não, essa data aqui não. Eu quero duas semanas antes. Ah, não sei o quê. Começa com frufru demais, aí realmente enche o saco. Mas aqui o Poatan está fazendo o básico. Então, eu acho que aqui ele está com razão. Eu não quero lutar tão para frente, quero me manter mais ativo. E foi só isso que ele pontuou, né? Mas foi o que eu falei. Eu acho importante a equipe pontuar e manter ali para o UFC a informação de que, cara, não tem por que a gente ir para Abu Dhabi. Por mais que falhe, ah, mas por quê? Tem medo? Cara, não tem por que você dar vantagem para o adversário. Todo mundo sabe que você lutar em casa é uma vantagem. Estatisticamente é só olhar. Quem luta em casa geralmente acaba vencendo mais do que lutando fora. Então, por que você, como campeão, vai dar vantagem de lutar na casa do cara? Ou vocês acham que isso não faz diferença? Então, se o Poatan lutar no Brasil e o Ancalevi vir para o Brasil, você acha que para o Ancalevi não faz diferença? Com certeza faz diferença. A galera gritando e torcendo junto. Então, o cenário, o mundo ideal, seria um UFC numerado aqui, o Poatan liderando o card, e o Ancalevi vindo aqui e tentando tirar o cinturão dele na frente da torcida brasileira. Infelizmente, isso é muito difícil de acontecer, não tem tempo hábito, tal, 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 todo mundo sabe disso. Então, não é o provável. Já que não é o provável, vamos torcer para que o Ancalevi vá, então, para os Estados Unidos, que o público brasileiro apareça em peso e que os americanos apoiem o Poatan, e o Ancalevi sinta o drama do mesmo jeito. Não é o mesmo de estar aqui no Brasil, mas já sinta ali como é lutar com a torcida a favor do Poatan. Agora, pegar o Poatan e jogar lá na fogueira, lá na casa do cara, para quê? Por que o Ancalevi tem esse direito? Então, acho que o Poatan está correto. Vamos ver, vamos acompanhar o que vai acontecer. Vamos torcer para que o Poatan lute o quanto antes. Se o Ancalevi ficar de enrolação, que coloque o ProRasca ou qualquer outro nome. Ou bota o Poatan no peso pesado. Enfim, eu acho que o Poatan está correto em querer lutar rápido. Ele já está numa fase ali que ele não tem 5, 10 anos ali pela frente, num alto rendimento. Então, ele não pode ficar esperando demais. Eu concordo com ele, ainda mais quando ele tem uma luta como ele teve, que ele praticamente não tomou golpe. Então, ele tem que ficar em atividade, tem que aproveitar, fazer o máximo de luta, ter o máximo de resultado, o máximo de dinheiro. Até porque a gente sabe que a carreira, que esse esporte, é momento. Puramente momento. Uma hora você está voando, uma hora você está conquistando o cinturão, defendendo, fazendo rios de dinheiro e, infelizmente, esse momento uma hora acaba. Então, o Poatan tem que surfar o máximo esse hype, esse momento, essa fase dele e realmente exigir, fazer esse tipo de exigência, faz parte. Então, se o Ancalevi quiser manter a data dele, bater o pé, azar é dele. Quem manda é o Poatan, a opinião dele tem bastante peso. Como eu disse, ele nem ficou cheio de frescura, então não acho que está errado. E vamos ver o que o UFC vai decidir. Beleza? Então é isso. Comenta a sua opinião aqui embaixo. O que você acha? Você acha que o Poatan tem que ir lá mesmo, na casa dos caras, e dane-se e ganhar lá dentro? Ou você acha que não tem necessidade? Enfim, você acha que o UFC tinha que tomar vergonha na cara e fazer mais um numerado aqui, botar o Poatan e fazer o Ancalevi vir aqui? Enfim, comenta o que você acha aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis! Valeu! Falou! Tchau! Tchau!